Vou começar tudo de novo. Brincadeira. Então, assim, às vezes tem estruturas tão grandes que a gente não consegue observá-la por inteiro. Por exemplo, uma montanha, né? Quando a gente olha uma montanha, a gente não consegue analisar ela na sua forma completa, porque é muito grande, né? Então, assim, é difícil exemplificar, né? Dar exemplos de diferentes tipos de relevo com base só em foto. Não adianta eu só mostrar uma foto para vocês, vocês não vão conseguir imaginar mesmo de verdade como é que vai ser aquela montanha, aquele tipo de relevo, tá? Então, essa ilustração que está aqui na página, ela mostra alguns tipos de formas de relevo, tá? Então, são quatro principais que a gente vai estudar hoje, que é montanha, planaltos, planícies e depressão, tá? As montanhas, se eu falar montanha, todo mundo já imagina, né? Um morro, só que de uma forma, de uma estrutura muito maior, né? Uma montanha, ela é, como eu posso dizer, é o ponto mais alto da Terra. São chamados de montanhas, tá? Porque elas atingem altitudes muito elevadas. Os planaltos... O chora? Oi? O monte envertece uma montanha, não é? Sim. Aham. O planalto, ele é um relevo também, só que ele é um relevo que é mais achatado em cima, e ele, de repente, acaba. Começa um abismo do nada, um paredão de rocha, tá? Não sei se dá pra ver aqui na imagem, ó. Ele é uma estrutura elevada na Terra, e que é mais plano por cima, né? Pode até ter algumas elevações, mas é mais plano, e quando ele acaba, é de repente. Ele não fica íngreme aqui, ó. Ele não fica inclinado. Ele acaba de repente, tá? É como se fosse um paredão aqui, tá? E aí tem a planície. Planície vem da palavra plano, tá? Que é bem plano, não tem elevações, é tudo reto, tá? E, por último, tem a depressão. A depressão, ela é uma, digamos assim, uma entrada na crosta terrestre. Ela é como se fosse um buraco, né? Uma elevação inversa. Ao invés de ser pra cima, ela faz pra baixo. Fica uma depressão, tá? Muitas vezes, ali, se enche de água, forma em rios, lagos, lagoas, tá? Nas imagens e explicações posteriores, vocês vão entender melhor, tá? E existem aí dois tipos de depressão. Primeiro, então, a gente vai ver sobre as montanhas, tá? Então, a montanha, ela é uma forma de relevo que ela é muito visível. Você olha assim, você já enxerga de longe, porque ela é muito grande, como eu falei pra você. Então, aí, representa as maiores elevações da Terra, né? Os pontos mais altos da Terra se chamam aí montanhas. Cada uma delas tem aí seus nomes, né? Pra diferenciar. E elas podem superar até 8 mil metros de altitude, tá? Eu imagino uma montanha aí de 8 quilômetros de altura. Então, aí, elas são bem elevadas mesmo, tá? Geralmente, assim, a gente pode definir uma montanha como elevações, né? Com mais de 300 metros. Se for menos de 300 metros, aí a gente já não chama mais de montanha, já é outro nome, tá? Então, a partir de 300 metros pra cima, é considerado montanha, tá? Em relação ao plano onde ela inicia, onde é a base dela. Quando tem um agrupamento de várias delas, várias montanhas, a gente chama de cadeia de montanhas, tá? Então, um grupo de montanhas formam aí o que a gente chama de cadeias de montanhas, tá? E elas podem ser de vários tipos diferentes. Um tipo bem conhecido de cadeias de montanhas são as cordilheiras. Vocês já devem ter escutado falar ou não, não tem problema também, das cordilheiras, tá? Que é uma cadeia de montanhas, um conjunto de montanhas aí. Essas cordilheiras, na maioria das vezes, elas são cadeias mais jovens, né? São montanhas mais novas, digamos assim. Apesar delas terem aí milhões e milhões de anos, as mais recentes, com poucos milhões de anos, são chamadas cordilheiras, tá? Então, resumindo, uma cadeia de montanhas, onde elas foram formadas recentemente, são chamadas de cordilheiras, ok? E essas cordilheiras, uma característica delas é que o... Eu já ouvi falar em cordilheiras do Himalaia. Tem as cordilheiras, tem as cordilheiras dos Andes também, que fica no Chile, tá? Pega ali a parte do Chile e outros países da América do Sul também, tá? Então, características gerais de cordilheiras. Oi, Davi, tudo bem? Tudo. A gente tá falando de montanhas, tá? De relevos. Tá. Então, cadeias de montanhas, que é um conjunto de montanhas, podem formar cordilheiras. As cordilheiras são montanhas mais novas, tá? Outra característica das cordilheiras é que elas têm os cumes pontiagudos. O que é isso? O topo delas é bem pontiagudo, tá? Não é reto, não é oval, tá? É bem pontiagudo mesmo. Vocês podem observar nas imagens, tá? E são bem altos, ok? Aqui, nessa imagem, tem a demonstração, a ilustração, né, de uma cordilheira, que é a cordilheira dos Andes, que fica aqui no nosso continente sul-americano, tá? Passa aí pelo Chile, Argentina, Peru e outros países. Um outro tipo de cadeia montanhosa que pode ser comum aqui no Brasil são as serras. Quem já viajou pro sudeste ou pro sul deve ter, de carro ou de ônibus, né? Já deve ter visto que lá tem bastante serra, né? O automóvel sobe bastante. Região de Minas Gerais também tem bastante. Frequentemente, então, elas são constituídas de morros morros muito antigos, né? E estão na borda de planaltos. Os planaltos a gente vai ver daqui a pouco o que que é. Esses morros mais antigos, essas serras, não são como as cordilheiras, que tem a ponta delas bem pontiaguda. Na verdade, é mais circular, é mais arredondada, tá? Por quê? Como elas são bem antigas, esse topo vai se desgastando, aí não fica tão fininho, tão pontiagudo, aí vai se achatando um pouco, tá? Então, é mais arredondado, tá? A cadeia de montanhas, que é mais pontiaguda, são as cordilheiras, tá? As serras, elas têm a ponta delas mais arredondada e não pontiaguda. Vocês estão me entendendo? Sim. Quem não entender, já já vocês podem perguntar, tá? Então, aqui é uma cadeia de morros, de serras, tá? Que fica aqui no Brasil. Agora aqui, uma curiosidade, né? Conexões. É a altura e a altitude. Qual que é a diferença dessas duas palavras? Elas estão relacionadas. Só que a diferença é que a altura, você vai medir, por exemplo, nessa imagem aqui, a partir da base da montanha até o topo dela. Essa é a altura da montanha. Agora, quando a gente vai falar de altitude, é em relação ao nível do mar. É onde está o mar até o topo da montanha. E não onde começa a montanha até o topo dela. A altura, ela se refere à dimensão verificada a partir da base de uma montanha ou objeto. Já a altitude, ela corresponde à dimensão obtida a partir do nível do mar. Então, nessa imagem, mostra bem. A altura é de onde começa a montanha até o topo. A altitude é a partir do nível do mar até o topo dela. Entenderam a diferença de altitude e altura? Sim. Sim? Quem não entendeu? Acho que todo mundo entendeu, né? Então, tá bom. Você não entendeu, depois eu... Oi? Eu não entendi. Então, tá. Ó, mais uma vez. É o Renato, né? É o seguinte. Quando a gente vai medir a altura de uma montanha, a gente mede... Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Finge que o meu copo é uma montanha. Tá? A altura dela, a gente mede aqui de baixo onde ela começa até o topo dela. Tá? Essa é a altura da montanha. Agora, quando eu vou falar de altitude, eu vou começar não de onde ela começa, mas do nível do mar, onde que o mar tá, né? O nível onde o mar começa até o topo da montanha. Tá? Então, a altura da base da montanha de onde ela começa até o topo e a altitude é do nível do mar até o topo da montanha. Ok? Entendeu? Então, tá bom. Acho que travou um pouquinho. Então, tá. Passando, então, aqui eu terminei a parte de montanhas, tá? Expliquei a parte de montanhas. Agora, a gente vai ver o que é um planalto. O planalto, ele vai definir, né? Ele é definido por uma área de relevo, que na verdade ele é mais ondulado, tá? Com subidas suaves, né? E a altitude mais ou menos aí relativamente elevada. Então, novamente, é mais ondulado, tá? Não é tão pra cima e não tão íngreme, tá? É mais ondulado. tem subidas suaves e é relativamente elevado. Não é tão alto quanto uma montanha. É comum nos planaltos ter pelo menos uma de suas bordas escarpadas. O que é isso? É quando um... tem ali o morro, né? E de repente ele acaba e tem uma paredona de rocha embaixo, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa como exemplo. Faz de conta que o meu estojo é um planalto, tá? Aqui em cima tem uma elevação e ele não vai descendo aos poucos igual uma montanha. Ele acaba de repente, tá? Tem um paredão quando ele acaba. Vocês estão conseguindo me entender? Sim? Então, ele não vai, por exemplo, quando ele chega ao final dele, ele não vai sendo aos poucos inclinado. Ele acaba de repente. Tem um paredão de rocha. Tem um abismo quando ele acaba. Tá? Tá? Já tá acabando a nossa aula. Oh, meu Deus do céu. Mas tá bom. É... E aí, esses paredões que se formam, né? Quando acaba o planalto já, puf, acaba formando um paredão embaixo, se chama bordas escarpadas. Tá? Tem um desnível abrupto. De repente, chega um abismo e, puf, cai. Tá? Muitas vezes, as serras, elas apresentam escarpas, né? Essas caídas, de repente, nas bordas dos planaltos. aqui na imagem, dá pra vocês verem, ó. Vem aqui, de repente, acaba e tem paredão de rocha aqui, ó. E começa até cachoeiras aqui. Tá? Então, com tudo isso, né? Os mais comuns são os planaltos mais baixos. Tá? Tem o planalto central do Brasil, que fica, ocupa boa parte do nosso país. tá? Nessa porção, que é situada mais ao centro, é comum a gente ver formas como chapadas, chapadões. Vocês já ouviram falar em chapada diamantina, chapada dos veadeiros. Alguém já deve ter viajado pra algum local assim. Oh, yes! Já. Já? Então, esses aí são os planaltos, tá? Não são como montanhas que vai subindo e depois descendo inclinado. Ele existe, mas de repente quando ele acaba formam paredões embaixo. Tá? Abismos, de repente. Entenderam? Aham. Agora, a gente vai falar de planícies. Tá? As planícies é bem fácil entender, tá? Porque vem da palavra plano. O que é uma coisa plana? É uma coisa reta, retilínea, não tem elevações, não tem depressões, tá? São áreas aí que são relativamente planas, né? Como eu falei. Pode apresentar umas leves onduladas, mas não tem muita subida, não tem descida, tá? Costuma acontecer em altitudes baixas, né? Muitas vezes abaixo de planaltos e montanhas. Então, existe as montanhas e a parte reta ao redor das montanhas e das planícies e dos planaltos são as planícies, tá? São as partes lisas, planas, tá? À medida que os terrenos mais altos são desgastados, né? No decorrer do tempo, os sedimentos dessas rochas que vão sendo desgastadas se soltam, né? E vão acumulando embaixo, acumulando, acumulando até formar planícies, né? Tá? Regiões que são planas, ok? Por exemplo, a nossa cidade é uma cidade plana, é uma planície que não tem muitas elevações, não tem serras ou montanhas, tá? São poucas onde a gente pode encontrar aqui no nosso estado, por exemplo. Então, aqui a gente pode classificar de acordo com as características do local, né? Como uma planície litorânea ou uma planície continental. Uma planície litorânea é que fica em regiões de praia, tá? no litoral. E a planície continental é que não fica em regiões que tem praia, fica mais dentro do continente. Aqui temos duas imagens, tá? De planície. Essa primeira é uma planície do Pantanal. Aqui a gente não vê serra, morro, montanhas, não vê depressões, né? Pra dentro assim da terra. Assim como nessa segunda imagem, tá? Que é uma região plana também, é uma planície, tá? Entenderam planície? Então, tá bom. Sim, vou. Agora a gente vai ver a quarta forma de relevo. Já vimos as montanhas, os planaltos, as planícies, e agora a gente tá vendo as depressões, tá? A depressão, ela é uma forma de relevo que é caracterizada, né, pela posição mais baixa. são as partes mais baixas da terra, tá? Em relação ao que tem ao redor dela. Ela pode ser classificada de duas formas, a depressão absoluta e a depressão relativa, tá? A depressão absoluta é quando a altitude dela é negativa, ou seja, tá? Abaixo do nível do mar. É uma depressão tão profunda que ela fica abaixo do nível do mar, tá? Por exemplo, falar no mar morto. Ah, já. Você fica boiando nele. É como se fosse uma boia. Lá em Olímpia, tem uma piscina no termo de laranjais que tenta representar isso, que é o mar morto. Você fica boiando. É por causa não entre machucado porque dói demais. É por causa de uma quantidade de, eu se não me engano, é de sol. Uma coisa assim que tem na água e não tem. É, é sal. Eu queria falar do mar morto é que o mar morto ele está, é uma depressão, né? Onde tem água dentro. O que é mar morto? Oi? O que que é mar morto? O mar morto é o mar que você fica boiando. É o mar que você fica morto lá. Que tem um mar cheio de pessoas mortas lá. você não fica borso não. É o mar que não tem peixe. Você fica boiando. É o mar, David, se você tivesse que ficar boiando. Se você não nadar, você vem maluco. A quantidade de sais que tem nessa água, você não consegue afundar. Então, fica tudo boiando lá. É o mar que não tem peixe. Então, dá pra andar sob as águas? Não, dá, não dá. Mas você entra nessa água é o mar que não tem nenhum tipo de vida. Isso. Mas, o que eu queria dizer sobre o mar morto é que ele está presente numa depressão que fica abaixo do nível do mar. É como se o mar estivesse aqui, o mar normal, né? E a depressão onde está o mar morto está abaixo dele. Doutora, porque quando alguém vai no mar morto fica depressiva. É. Professora, eu tenho uma piada. Olha, olha aqui, olha aqui. Quando tiver o coronavírus, não faça festa com 20 pessoas. Covid-19. Covid-19. Davi, tu pode chamar duas pessoas. Quem dirá 19, mas eu entendi sua piada, tá? Professora, 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 eu achei um canal no YouTube que é muito bom ao mesmo tempo, que ele é de tecnologia e ciências. Electroboom. Pesquisa depois, é muito bom. Tem uma população que ele fez deu errado. Ô, olha o que eu consegui fazer. O menor aviãozinho de papel do mundo. Ah, não tá dando pra compartilhar a tela. Você não tá aparecendo. Aí, deu. Cadê? Cadê? Olha aqui, ó. Tá tudo preto sua tela. Deixa eu ver. Não, tá dando pra ver. Eu tenho que achar o avião. Aqui, ó. Cadê o avião? Olha o tamanzinho. Eita, piga. É o avião, pô. Gente, vai acabar em um minuto, tá? Eu vou abrir outro papel do grado. pronto? Pensa aí. Professora, é que então... Isso é um papel do grado. Eu vou encerrar, gente. Pronto.